Oi gente, tudo bem? Eu vim mostrar uma dica rápida pra vocês. Eu tô fazendo torta no potinho. Eu vou postar o vídeo pra vocês verem como eu faço. Mas eu acho interessante na hora que você entregar sua torta doce ou salgada ou bolo no potinho para o seu cliente, que ele tenha um talher, lógico, uma colher e um garfo pra tá comendo, né? Porque já aconteceu de eu comprar salgado na rua, por exemplo, uma torta, a pessoa não tem garfo. Aí onde eu tava indo não tinha garfo também. Acabava assim, não comendo na hora, ia trabalhar e aquela loucura toda. Já aconteceu isso. Então assim, eu também não acho legal você enfiar num pote os talheres e esticar o pote pro cliente tirar o talher dele, entendeu? Às vezes a pessoa nem vai comer aquele salgado ou doce na hora, mas vai comer depois. Aí fica a colher perdida dentro da bolsa também, né? Falta de higiene. Então, a minha dica é você pegar esses saquinhos transparentes, não precisa ser colorido assim, mas pode ser transparente. Ou aqueles sacos compridinhos de gelinho, juju, que o pessoal fala, geladinho, tanto faz. E colocar um talher e um granulado. Fala errado, gente. É muita coisa. Você tem que colocar dentro, é, colocar dentro do saquinho uma colher ou um garfo, ele vai falar granulado, com um guardanapo. Agora eu falei certo. Eu já fiz alguns kits. Aqui está. Eu improvisei essa caixinha pra tá colocando dentro. Esse saquinho aqui tem um guardanapo e um garfo. E como eu faço bolo no potinho também, eu tenho o kit de um guardanapo com uma colher, tá? É, você paga barato. Hoje em dia tem lugares, aqui essas lojinhas de um real, de um e noventa e nove, vem cinquenta, cem garfinhos por um real, por um e noventa e nove, assim vai. Não é difícil, você compra o seu pacote de guardanapo, ele vai vir assim, você vai abrir, ele vai tá assim, vai ficar um quadradão. Eu pego a tesoura, corto no meio, tá? Aí ele vai ficar assim. Eu venho aqui e dobro. Dobrou. Com um garfinho, eu tô colocando. Ai, cadê os garfinhos? Ai, aqui. Aí eu pego o saquinho, um garfinho e um palitinho, você pode estar colocando também. E colocar aqui dentro do saquinho. Colocou, ficou assim, vem com... fecha aqui, ó, e passa um durex. Fica um kit pronto, você já pode fazer uns cem, uns duzentos de uma vez, pra ficar... pra deixar tudo bonitinho, ó. Eu já tô fazendo um monte de garfinho, não faça assim, ó, eu já tô fazendo cinquenta tortas salgadas, vou fazer cinquenta saquinho. Tira o dia só pra fazer isso, entendeu? Já embala tudo, porque fica bem mais fácil pra você depois, ó. Como a colherzinha é menor, eu tô usando um saquinho plástico menor. Eu tenho esses garfinhos aqui maiores. Geralmente o pessoal come... sabem churrasco, essas coisas? É muito usado. Eu tenho esse saquinho que é maior, ó. Com a colher é a mesma coisa, eu vou pegar um guardanapo, uma colher, venho aqui dentro do meu saquinho, aí na hora que você vendeu bolo no potinho, ou salgado no potinho, você já entrega um desse aqui pra sua cliente. Não se esqueça de entregar um cartão seu também, tá legal? Que assim, se a pessoa quiser encomendar alguma coisa, já tem o seu contato. É uma dica simples, mas porém ajuda muito a gente, ó. Antes eu fazia assim, a torta no potinho, lógico, e na hora que eu ia ensacar a torta, eu colocava um guardanapo e o garfo tudo lá dentro. Aí a pessoa às vezes vai querer guardar na geladeira, vai guardar o garfo e o guardanapo tudo na geladeira? Então não. Agora vai tudo separadinho. Não se esqueça de entregar pro cliente, tá legal? Aí você leva alguns a mais, porque às vezes a pessoa pode comprar um potinho e falar, dá mais um garfinho, vou comer com não sei quem, entendeu? Então sempre tem um a mais. Mas não se esqueça de calcular isso tudo no seu potinho, tá legal? Na hora que você calcular o quanto sai o custo de um potinho, sempre calcule com dois garfinhos e dois guardanapos, porque o seu cliente pode querer dois garfinhos. Beijo, gente! Agora vocês estão ouvindo o barulho da minha panela de pressão, eu já cozinhei batata, estou cozinhando um peito de frango, vou fazer ele refogado, vou fazer uma montagem no potinho e eu vou filmar pra vocês verem como que é, tá legal? É bem bacana, é bem joinha. Beijo, tchau!